Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso Cola Querido, dando continuidade ao processo de colonização do Brasil pela coroa portuguesa. É isso aí meu camarada bronze. E nesse episódio vamos falar sobre os primeiros passos desse projeto colonizador. Tem início exatamente em 1530 com a expedição do capitão português Martim Afonso de Souza. E para falar sobre o tema, já está comigo ele, que já invadiu, colonizou e povoou nossos corações, Francisco Araripe. Chicão! Peraí cara, para tudo. Nossa, que poético bronze. Gostou? Você merece! Obrigado meu camarada. É isso aí meu amigo bronzinho em 1530 cara, coroa portuguesa depois de 30 anos em Quindorama, resolveu estabelecer um processo colonizador para a terra. E para isso, cara, Dão João III, o colonizador, mandou para cá o capitão Martim Afonso, comandando uma esquadra de cinco navios muito bem armados meu camarada. Era canhão para tudo quanto é lado bronze. E junto com esses canhões todos, né cara, veio aproximadamente 400 colonos a bordo. O cara trazia também espécies de plantas e animais para criação, as marcas de criação, tipo roi, vaca, para serem produzidos aqui no Brasil e gerar meios econômicos para enfim dar início à tomada efetiva da terra para Portugal. Tem tudo isso meu camarada e muito mais para falar nesse episódio de hoje bronze. Então sem perder tempo meu camarada, aperta o play só para essa vinhetinha bronze. É o grave aí no seu ouvido. Deixa comigo. Chicão, nos últimos episódios abordamos o período pré-colonial, aqueles 30 anos após a chegada de Cabral, onde os portugueses não desenvolveram por aqui um projeto colonizador. Foi mesmo, meu camarada. O Brasil deveria ser tão somente uma passagem, um entreposto de apoio, uma estação para o caminho das índias. Mas as coisas começaram a mudar a partir de 1530, não é mesmo? É verdade, cara. E quais foram esses fatores, Chicão, que levaram a coroa portuguesa a mudar de ideia em relação ao Brasil? Vamos dar mais atenção a esse país aí. Grana, né meu camarada? Sempre ela, né? Basicamente, cara, o rentável comércio com as índias que Portugal vinha praticando entrou em decadência devido à concorrência de outros países que não respeitaram a rota que foi descoberta por Portugal, né cara? Vários países europeus passaram então a fazer a rota oriental buscando as especiarias e revendendo esses produtos na Europa. E com isso, cara, maior oferta desses produtos é de que aconteceu, meu camarada. Os preços baixaram, né? A concorrência era muito grande e a oferta dos produtos também. Outro fator que colaborou com esse processo, cara, com Portugal mudar de ideia com relação ao Brasil, foram as invasões estrangeiras, cara. Principalmente dos franceses na costa brasileira, o que levou a coroa portuguesa a temer a perda do controle da costa do Brasil, ou pelo menos uma parte dela, cara. Hum, a grana, né, Chicão? E o medo, né, de perder o Brasil. Com isso, D. João III manda para o Brasil a expedição de Martim Afonso de Souza, com algumas ordens. O que o gajo deveria fazer por aqui, Chicão? Rapaz, as ordenações do Capitão Souza, né, cara, eram as seguintes. Segura o sino aí, Bronzinho. Deixa comigo. Em primeiro lugar, expulsar os estrangeiros que estivessem dando um rolé aqui na costa do Brasil, né, cara? Em segundo lugar, implantar os núcleos de povoamento espalhando colono pelos litorais do Brasil, né, pelo litoral do Brasil. Em terceiro lugar, distribuir Seis Marias, colonos. Em quarto lugar, plantar a cana, meu camarada. O cara devia também fundar vilas por aqui, mapear o território em busca de metais preciosos e exercer a justiça, né, cara? Desta forma, o Martim Afonso de Souza, cara, se tornava o primeiro grande comandante governador do Brasil só abaixo do rei de Portugal, meu camarada. Marra pra caramba, meu camarada. Que moral, né, cara, do Martim? Memoral, meu velho. E assim ele fez, né, aprisionou três navios franceses carregados de pau-brasil, fundou a primeira vila do Brasil, a vila de São Vicente, no atual litoral paulista, ao lado de Santos. E lá também, o primeiro engenho açucareiro do Brasil. Foi isso mesmo, Chico? Exatamente, Bronze. Muitos perguntam, cara, por que a primeira vila do Brasil foi fundada na parte mais ao sul da costa do Brasil, no litoral paulista, já que o normal seria que o Martim Afonso tivesse fundado, né, a primeira vila no litoral nordestino, que foi o primeiro ponto em que a expedição do cara tocou no solo brasileiro. E a resposta pra essa questão, cara, reside no fato de que a coroa portuguesa estava bastante interessada em vigiar o estuário do Rio da Prata, rio hoje que divide o território argentino no território uruguaio. Ali naquela região ali, cara, na foz do Rio da Prata, circulavam muitos, muitos navios carregados de prata e metais preciosos em geral, principalmente, cara, que eram retirados das minas de Potosí. Ou seja, ali, meu camarada, era um lugar de contrabando, saca, cara? É, pois é. Daí os interesses dos portugueses se mantêm o mais próximo possível da região sul do continente e, por isso, a primeira vila foi fundada ali, meu camarada, em São Paulo e não no nordeste do Brasil. Aí, ó. Opa aí, ó. Beleza, Chicão. Mas a expedição do Martim Afonso, apesar das muitas ordenações e realizações, se mostrou limitada para a tarefa de povoar e tomar conta do extenso litoral do Brasil, Chicão. Então, o que os portugueses, então, pensaram aí para resolver esse problema? Pois é, cara. Eram só 400 colonos que vieram com o Martim Afonso, cara, além dos que já tinham aqui. Ou seja, não dava para tomar conta dessa terra toda, né, cara? Dessa forma, Dom João III, o colonizador, enviou uma carta para Martim Afonso de Souza em 1532 dizendo que já adotaria o sistema de distribuição de capitanias. Ou seja, cara, doação de terras a pessoas interessadas em colonizar o Brasil. Ah, então estamos falando das famosas capitanias hereditárias. Que ganharam esse nome, é claro, porque quem recebia essa doação poderia passar a posse da terra ao seu herdeiro. As capitanias representam, então, a primeira divisão administrativa do Brasil colonial. Preste atenção. E nesse primeiro momento foram criadas 14 capitanias divididas em 15 lotes de terra. As capitanias eram grandes extensões de terras que se estendiam do litoral até o Tratado de Tordesilhas, limite entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Aquele combinadinho, né, Chicão, dos dois. É, a divisão da terra. Na verdade, a divisão do mundo, já falamos sobre isso. Do mundo. Mas, Chicão, por que o rei português, então, decidiu pôr esse sistema aí? Será que vai dar certo? São muitos os motivos, meu camarada. Já tô com o sino aqui na mão. Então, bora lá, cara. Em primeiro lugar, os portugueses já usavam esse sistema de divisão administrativa, né, ou seja, as capitanias, no arquipélago dos Açores e na Ilha da Madeira. Portanto, os caras já tinham experiência com o sistema, né, cara? Já tinham know-how. Isso aí, por que não usar? Em segundo lugar, cara, a coroa portuguesa não tinha recursos, né, grana, ouro, prata suficiente para sozinha tocar a colonização do Brasil, cara. Daí, os donatários seriam parceiros da coroa portuguesa no projeto colonizador, cara. Partners, partners. É isso aí, meu camarada. Olha aí, né, Portugal já, então, terceirizando a ocupação do Brasil, buscando parcerias, colaboradores, modelo capitalista avançado, Chico. Seria uma uberização do processo colonizador? Pô, cara, não exagera, né, cara? Mas continuando nos fatores aí que levou Portugal a adotar o sistema de capitania, né, em terceiro lugar, cara, Portugal ainda buscava um meio eficiente, cara, para ocupar a terra e evitar, assim, as invasões estrangeiras. E, finalmente, cara, e não menos importante, as capitanias doadas aos cristãos, né, seria uma forma de cristianizar os povos originários do Brasil, cara, né, olha só. Tudo com uma cacetada só, meu camarada. É, a cruz e a espada, né, guiando a colonização. Perfeitamente. E assim foi feito. Em 1534, o Brasil foi administrativamente dividido em grandes, imensas faixas de terras, em linhas paralelas, ou seja, acompanhando a linha do Equador, que, como já dissemos, iam do litoral até o Tratado de Tordesilhas. Desde a ilha de Marajó, no atual estado do Pará, no norte, até o atual estado de Santa Catarina, no sul. Muito grande, né? Muito grande, cara. Será que vai dar certo? Cada grande faixa de terra dessas foram entregues aos capitães donatários, que eram elementos da pequena nobreza, fidalgos, muitos deles, sem grandes posses, que tinham como função proteger, desenvolver a terra e, é claro, ter a fidelidade ao rei. Será que isso vai dar certo? Cada capitania, cara, tinha um seu capitão. Mas aqui, cara, fazemos uma observação. Em 2013, o professor Jorge Pimentel Sintra sustenta que as capitanias do norte, ou seja, do Pará até o Rio Grande do Norte, não tinham traçado em linhas paralelas, mas sim em meridianos, cara. Se liga aí, né, pessoal? Ou seja, elas seriam capitanias com traçado norte-sul e não leste-oeste. Mas o mais tradicional de tudo é a gente abordar as capitanias nesse traçado que você falou aí, né, ou seja, de leste a oeste, em sentido horizontal, de norte a sul, meu camarada. Não cai no vestibular isso não, né? Não, já caiu já. Já caiu essa porra? Já caiu isso aí, já foi tratado já em algumas questões. Porra. Obrigado, Chico. Nada, meu camarada. Estamos aqui para isso, Bronzinho. Bom, começavam assim, então, na divisão das capitanias hereditárias, nossa triste história de concentração fundiária. O agro é tec. Muita terra nas mãos de poucos homens. O agro é pop. Mas como você falou, Chico, os donatários não eram pessoas de muita riqueza, ao contrário, eram chegados, pessoas próximas ao rei, aventureiros que buscavam enriquecer e que precisavam de prestaram, em algum momento, algum serviço de valor à coroa na expansão marítima portuguesa. Os donatários recebiam dois documentos. Se liga aí, galera. A carta de doação, documento que comprovava a posse de terra e o direito de passá-la ao herdeiro, e a carta foral, que determinava os direitos e competências jurídicas do donatário, bem como os tributos devidos a ele e ao rei. Importante frisar que os donatários tinham grande poder em suas capitanias, mas não eram os donos da terra. Eles tinham a posse da terra. A terra continuava sendo do rei, bem como as suas riquezas do subsolo. A capitania só podia ser repassada, ou seja, vendida pelo donatário ou herdeiro com a autorização expressa do rei. Então eles estavam ali amarrados, Chicão, a Portugal. Perfeito, Bruno. Tá um aço hoje, meu amigo. Obrigado. Tamo aí pra isso. Chicão, esse contrato aí de parceria não parecia um bom negócio para os donatários, né? Afinal de contas, o que eles poderiam fazer então aqui, Chico? Então, cara, os donatários oficialmente podiam doar seis marias. Seis marias não é seis numeral não, tá, gente? É seis marias, tudo junto, né, meu camarada? Que eram grandes lotes de terra dentro da capitania do donatário. Eles também podiam cobrar impostos daqueles que recebiam as terras, escravizar indígenas, inclusive vender alguns indígenas para Portugal. Alguns, inclusive, fizeram isso, né? Mas só podiam vender no total de 30 indígenas por ano. Eles também podiam exercer a justiça máxima dentro da capitania, inclusive aplicar a pena de morte aos escravizados ou homens livres que vacilassem em graves delitos, né, meu camarada? Os donatários podiam tudo, cara. Era um poder máximo dentro de uma capitania. Quanto aos deveres dos donatários, eles deveriam proteger e desenvolver a terra com seus próprios recursos e pagar a bagatela de 20%, ou seja, um quinto de toda a produção, a coroa portuguesa, meu camarada. 20%? Só isso. Pô, bons tempos, hein, cara? Pois é, né, cara? A gente paga mais hoje, né, imposto de renda? 27,5%, né, cara? Tá ganhando bem, hein, Chicão? Imagino você, bronze, com esse montante de bolão. Como CEO, né, do cola. Como CEO do cola, meu camarada, pô. É, mas eu ganho nos dividendos. Isso aí, meu camarada. O importante é ter saúde. Mas quem é que garantia, afinal, o pagamento ou fiscalizava aí esse verdadeiro valor dos donatários para a coroa? Quem? 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 Ah, rapaz, bronze. Aí é que tava o lance, meu camarada. Ah, saquei. Aí começa também, né, Chicão? Pô, já tinha começado, né, cara? Pois é. Os caras só aperfeiçoaram. Muitos donatários pra cá vieram, contando com as dificuldades da coroa, em apurar o que se produzia e, finalmente, sonegar impostos. Prática. Até hoje, muito comum, né? E assim, então, portanto, Chico, né? Nessa malandragem deles, sonegando impostos, o sistema de capitanias deu certo. Todas elas prosperaram plantando cana, escravizando indígenas, sonegando, né, os impostos. E as capitanias, felizmente, transformaram o Brasil numa potência mundial. Calma aí, meu camarada. Não é bem assim, não. Não é? Rapaz, o sistema de capitanias, embora os portugueses já tivessem experiência, como já falamos nos Açores e na Ilha da Madeira, os caras não tinham noção, cara. Não tinham o tamanho do Brasil ao certo. Açores e Ilha da Madeira são territórios bem menores do que o Brasil, cara. Então, aplicar o sistema numa extensão de terra tão gigantesca como o Brasil, cara, ia ter muitas dificuldades. E essas dificuldades foram enfrentadas, né? E apenas duas capitanias prosperaram de início com a plantação de cana-de-açúcar. A capitania de Nova Lusitânia, mas conhecida como Pernambuco, do donatário Duarte Coelho, e São Vicente, em São Paulo, do donatário Martim Afonso. Aquele mesmo, meu camarada. Hum, eu ia perguntar dele, afinal. Ele tava aí, então. E as outras, Chicão? As outras, cara, não se desenvolveram a contento, né? Claro, se comparadas a Pernambuco e São Paulo. E os motivos, cara, são variados. Muitos donatários não tinham dinheiro necessário pra desenvolver a terra, cara. Alguns aqui, meu camarada, nem vieram tomar posse. Tiveram tanto cagaço de chegar aqui na América que nem pra cá embarcaram, meu camarada. Os ataques indígenas, cara, também dificultaram muito as coisas pros donatários, né? Os caras atacavam as vilas, os povoados, enfim. A coroa pouco ou nada fazia pelos donatários. Dava apoio nenhum, cara. E as invasões estrangeiras também se somaram aos problemas dos caras. Por fim, cara, a distância entre os núcleos de povoamento das capitanias e a falta de integração, de caminhos, cara, entre esses núcleos de povoamento das capitanias isolavam pra caramba os donatários e selaram a sorte de muitos, cara. Mas é um equívoco, Bronze, dizer que as capitanias fracassaram. De fato, elas cumpriram a sua função, a de garantir pelo menos, né, minimamente, a posse do Brasil para Portugal. Entendi também. Eles também não tiveram apego à ideia e rapidamente também propuseram uma outra solução, né, Chico? Tudo vai se adaptando, né, cara? Lembrando que o projeto colonizador, cara, é sempre aquele projeto de tentar, volta atrás, segue à frente, né? E sempre um processo violento, temos que ter isso na cabeça. Fazendo merda atrás de merda, no caso. Exatamente, cara. Resumindo. Com relação aos ataques indígenas, o caso mais famoso foi dele, Francisco, Francisco, Francisco... Nome lindo, rapaz. Francisco Pereira Coutinho, donatário da Capitania de Todos os Santos, atual cidade de São Salvador, capital do estado da Bahia. Viva Bahia! Olha o axé! Esse cara ficou famoso, né, Chicão, por sua atuação nas conquistas portuguesas nas Índias. E também devido à sua violência, ele tinha o apelido de Rusticão. O cara era bravo mesmo. E aqui arrumou encrenca com os índios, com os colonos da sua própria capitania, bagunçou geral. Cheio de marra, né? E pelas encrencas que arrumou, sem apoio, é claro, o Rusticão acabou sendo expulso de todos os santos. E buscou apoio com o donatário vizinho, que era um parente seu distante. Um ano depois, Rusticão tentou voltar e retomar a sua posse, mas seu navio naufragou na entrada da baía de todos os santos. A tripulação, inclusive ele, mesmo tendo se salvado nadando até a praia, foi capturada pelos índios tupinambás. E aí já viu, né? Pois é, meu camarada. Virou churrasco. Acabou. Acabou na mesa de jantar. Pois é, meu camarada. Tem relatos, cara, sobre a morte do Rusticão, cara, que nos contam que ele foi morto com um golpe de borduna, uma peça vigorosa de madeira, né, cara? Usada pelos indígenas que espatifou a cabeça dele e era empunhada naquele momento por uma criança cujo irmão havia sido morto pelo Rusticão, meu camarada. É, o franciscão se lascou, né? Pô, se lascou, rapaz. Meu rapaz, o rei não estava disposto a saber que seu empreendimento, as capitanias, estavam dando errado. Então ele teve uma grande ideia. Nomear um administrador para a terra Brasílis e fiscalizar de perto o que os donatários faziam por aqui. Exatamente, Bronzinho. Claro, né, meu camarada. Tu tá com uma fazenda lá no interior que não tá dando certo, vai mandar o quê pra lá? Um administrador pra ajeitar as coisas por lá, né, meu camarada. E foi isso que o rei de Portugal fez, né, cara? Em 1548, o rei português criou o governo geral do Brasil. Uma tentativa de centralizar a administração, ou seja, retomar o controle sobre o processo colonizador e dar apoio aos donatários. Quer dizer, retirar apoio dos donatários, mantendo aqui uma instituição que seria ocupada por um homem nomeado pelo rei para ser os olhos e os braços da coroa por aqui, meu camarada. Um vice-rei no Brasil, diretamente subordinado ao rei de lá em Portugal, meu camarada. Uma boa ideia, né? Um CEO, CEO. Exatamente, um CEO, meu camarada. CEO brasileiro, então, governo geral, após 18 anos de capitania hereditária, e assim decidido, em 1549, então, foi enviado para cá, para o Brasil, Tomé de Souza. Mais um nome importante para a gente, mais um indivíduo da família Souza, que desde o Martim Afonso tinha grande influência no Brasil, como podemos perceber. Isso aí, aliás, meu camarada, o Tomé de Souza e o Martim Afonso de Souza eram primos. Ou seja, cara, a família tinha grande influência aqui no rei, melhor, lá no reino, dizendo, né, cara? E acabou ganhando muitas terras aqui. Lembrando que outros membros da família Souza, cara, também receberam donatarias, meu camarada. Muito bem. E saindo, então, da seara aí, familiar e fofoqueira, Chico? Prefiro pensar que são bastidores da história. E os bastidores da história. Quais eram, Chicão, as atribuições desse governador geral do Brasil, do nosso CEO? Pô, importante isso, Bronzinho. O cara tinha muito poder. Ele era responsável pela justiça no Brasil, também tinha a função de fiscalizar e cobrar impostos, além de defender a costa do Brasil e dar apoio aos donatários. Ou seja, cara, o gerentão, né, se transformou com a criação do governo geral. A coroa portuguesa finalmente centralizava o processo colonizador, meu camarada. E, cara, mas já era difícil antes com o tamanho, a extensão do Brasil. Como é que um homem faria isso tudo sozinho, Chicão? Cuidar da justiça, cobrar impostos, defender a terra. Não vai dar certo isso. É, e não deu mesmo, meu camarada. Por isso, junto com o governo geral, foram criados também os cargos de provedor-mor para cuidar da fazenda, ou seja, da arrecadação de impostos, o ministro da fazenda. O ouvidor-mor para cuidar da justiça, né, seria o ministro da justiça. E o capitão-mor para cuidar da defesa. Cuidado com esse aí, cara, pessoal da defesa. Vem só, meu irmão, tá aí. Tem muito capitão nesse capítulo, Chico, tá me assustando um pouco. Pois é, cara. Ou seja, cara, junto com o governo geral, organizava-se a primeira estrutura administrativa aqui no Brasil, cara. Muito bem, o governo geral e seus ministros. E o Banco Central? O Banco Central tem autonomia, não independência. E pode ser criticado a qualquer momento. E a sede do governo geral foi implantada na cidade de São Salvador, hoje capital da Bahia, que, como todos nós sabemos, também foi a nossa primeira capital. Perfeitamente, bronze. E isso se deu, cara, depois que a coroa portuguesa retomou a capitania de todos os santos, que estava sob o controle dos herdeiros do rusticão, cara. E lá implantou a sede do primeiro governo geral do Brasil, a primeira cidade do Brasil, a primeira capital do Brasil, cara. Com o Tomé de Souza, cara, também vieram jesuítas, sob o comando do padre Manuel da Nóbrega, com a missão de catequese e evangelização dos egígenas. Foi também criado, cara, o primeiro bispado do Brasil com o Tomé de Souza. Ou seja, o cara, pô, vem pra cá pra trabalhar mesmo, meu camarada. Mas essa estrutura administrativa se mostrava ineficiente, embora o sistema de governo geral no Brasil tenha durado até o século XIX, né? Quer dizer, a ineficiência aí perdurando. É verdade, Bruno. Isso se deu, cara, pela dificuldade de integração do território. Ou seja, fazer as ordens chegar aos cantões do Brasil, né, cara? Se hoje é difícil, cara, imagina naquele tempo, né? Hoje o pessoal faz festa em terra e anomame, com todo o sistema de segurança, voo, satélite, o cacete a quadro. Imagina naquela época, né, cara? Verdade. É como se o sistema administrativo tivesse uma cabeça grande, mas os braços curtos, né? Porque, ou seja, ele pensava no que queria fazer, as ordens eram enviadas, mas não tinha como cumprir as ordens nem fiscalizar isso. Rapaz, que explicação perfeita, Bruno. Dez! Ou seja, o cara pensava, mas não tinha um meio pra fazer cumprir, né? Como se fosse um tiranossauro regra, aquele cabeção grande, mas aquele bracinho curto, né, meu camarada? Que analogia linda, cara. Tô aqui imaginando o tiranossauro rex aqui, tomando conta do Brasil. Pois é, mas o governador geral tinha esse caráter também de ser o malvadão, cara. Malvadão, agora tu vê. Rusticão. O rusticão. Pois é, cara. E devido a isso, cara, as limitações de ação do governo geral, como a gente tava falando, né? As câmaras municipais, cara, veja só, é que acabavam por ter, de fato, controle político local, cara. As câmaras eram formadas pelos homens bons, Bronzinho. Homens bons, ou seja, homens brancos, proprietários de terras e de escravos que formavam as câmaras. Que eram os verdadeiros núcleos de poder na colônia, né, Chico, na verdade aí. É, cara, exatamente. Basicamente, cara, o homem bom era aquele cara que não exercia trabalho braçal, velho. Dessa forma, as câmaras também eram espaços de exclusão da grande maioria da população de uma vila. Geralmente, cara, uma câmara era formada por alguns proprietários e presididas por um juiz de paz. As funções das câmaras eram variadas e incluíam as regras de construção de prédios, limpresa de vila, política com os indígenas, estabelamento de preço e regulamentação dos mercados locais. Ou seja, era basicamente, né, uma prefeitura, né, cara? É, eram as câmaras municipais, coloniais, e que valeriam as nossas prefeituras, né, Chico? Exatamente. Com toda a carga de permanências e eram, de fato, os lugares onde a política local se fazia. Caso o governo geral enviasse uma ordem que ferisse os interesses locais, essas ordens seriam simplesmente ignoradas. É, perfeitamente, Bruno. Começava aí, cara, a nossa história do mandonismo local. Daqui a pouco nós vamos chamar de coronelismo, clientelismo, ou seja, o poder do homem local, poderoso local, o cara que tem propriedade de terras e de escravizados, e que manda na sua região, meu camarada. E assim começava a administração do Brasil, ou seja, havia governo geral? Havia. Mas quem mandava era o poder local, meu camarada. Tá tudo na história, né, Chicão? Tá tudo ali, meu camarada. Bora estudar, né? Vamos estudar, galera. E colar não cola, né? Colar não cola! Terminamos, pô. Esse episódio foi... Demorou mais um pouquinho, Chicão, mas era muito assunto pra gente falar, né? Pô, cara, administração sempre dá o que falar, né, cara? Muito detalhezinho, muita regrazinha, né? Isso aí, Chicão. E você que chegou até aqui com a gente, muito obrigado, você é muito legal, mas apoia o cola. Apoia a gente. Vamos lá, entra no nosso site, na descrição do episódio. A gente tá cobrando baratinho, R$ 5,00 por mês. Você já começa a ser nosso apoiador e continua ajudando a gente a produzir esse material maravilhoso, e fora as outras coisas que a gente tá fazendo por aí, né, Chicão? Perfeitamente. Então fica atento nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, segue a gente, se embora no cola, e é nóis! Perfeitamente, Bruno! Até a próxima colher hoje! Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.